Música Que nós venho na cautela e só de chegar aqui sou vitorioso Olha os moleque, uma chave na quebra só virou O espírito é esse Deus, cadê com a máquina? Música Olha a manhã como o outro porteiro os homens numa fauna Dama a cor das gatas que o baile vai começar Doidorina, um capó de sequio E quem gosta de vai, primeiro vem a gua Música Boa noite! 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 Obrigado.